Meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. O vídeo de hoje vai de dicas de tesouras. Paula, eu sei que você já vem me mostrar a marca, não. Vamos falar hoje qual tesoura eu mais utilizo, qual tesoura que talvez você esteja pensando em comprar, qual a tesoura que é necessário comprar nesse momento, tá? Esse é o canal Paulo Xavier, seja muito bem-vindo. Se puder, deixa o joinha já pra ajudar a Paulette aqui de vocês. Hoje eu estou de lapela, me falem aqui se ficou melhor pra vocês o áudio, se tá legal, porque aí não pega aquele barulho de fundo, né, gente? Eu acho que vai ficar tudo ok. Bom, vamos iniciar esse vídeo mostrando as tesouras pra vocês. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante porque o YouTube não tá entregando meus vídeos, gente. Então, ó, estamos quase aí em 350 mil, né? 330 e pouco. Eu já avançando, mas vamos chegar lá. E ele não entrega, sabe? Às vezes eu baixo o vídeo pra vocês. Até pra mim ele vem me mostrar dois, três dias depois. Então ativem o sininho aí de notificação que vai ajudar vocês. Então vamos lá. Normalmente a tesoura que mais utiliza aqui no salão é a tesoura com o corte preciso, tá, gente? Que é a tesoura a laser, tá certo? Essa é uma das tesouras, quem me acompanha aqui já sabe, é estacanela, tá, gente? Nela aqui tá escrito, ó. Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui. Mas a câmera, eu acredito que a câmera não vai focar no nome, mas é estacanela, tá certo? Estacanela é uma tesoura, essa é a 5.5, tá? Não é a 6. Se você tem a mão maior, né, é mais forte, vai pra 6, tá? Muito cuidado ao comprar a tesoura, prestem muita atenção aqui na colocação do dedo, certo? Tem umas que tem, é muito pequenininho e aí como é que você vai ter a liberdade, né? Ou seja, a facilidade, não liberdade, gente. Facilidade de estar movendo essa tesoura. Trazendo para um corte preciso ou para um corte à navalha. Não é essa, não é navalha, tá, gente? Essa tesoura é a laser. E a gente fala que ela é para cortes precisos, né? Para um corte reto. Eu faço várias coisas com ela, mas ela é a principal, principalmente para você que está começando no ramo de cabeleireiro, para você que vai fazer o curso, né? As professoras, elas vão pedir ou para você que vai iniciar, tá? Então, ó, muito importante aqui, ó. Prestem atenção que o meu dedo, ele entra e sai, ó. Então, é esse dedo aqui e esse aqui é para fazer o corte, tá? Seja ele qual for uma boa. Tem cabeleireiros que já tem práticas de estar rodando, enfim, não faça isso se você não sabe cortar. Essa tesoura é para cortes precisos, como eu já falei para vocês. Tesoura, Paulo, qual a melhor que eu compro? Gente, vai naquela que você pode comprar, mas também que vá aí atingir o seu objetivo, né? Às vezes a gente compra uma tesoura tão ruim, péssima, que os cortes, eles começam a sair já péssima também. Elas são bem leves, ó. Então, presta atenção ao comprar uma tesoura, para que ela tenha esse movimento aqui. É óbvio que o... Deixa eu tirar aqui, ó, para não sair o barulhinho do lapela. Que ela não fique com aquele barulho de enferrujado, entende? Que ela tenha leveza quando vocês forem fazer isso aqui, ó. Então, coloquem aí na listinha de vocês tesoura a laser. Eu tenho essa estaca nele. Tenho também a tesoura da MQ. Da MQ ela já vem mais, ó. Tá aqui para vocês 5,5, tá? Que é o tamanho que eu costumo utilizar também, ó. Olha lá, ó. Dedão e aqui vem o outro, ó. Certo? Então, ó. Ela já não é tão leve quanto essa aqui. Mas isso é questão de valores também. Essa tesoura estaca nele, se vocês puxarem na internet aí, vai ter de vários valores, vários preços, tá bom? Mas é uma tesoura para você que está iniciando. Ótima, perfeita também e linda, tá? Essa é da MQ. Tem o meu cupom também na MQ, que é MQ Paula 10. Eu não posso deixar de falar para vocês, ó. Essa é a laser da MQ. E essa daqui, a laser, como eu falei para vocês, é corte preciso, tá? Essa daqui é a navalha. Deixa eu só soltar aqui para não confundir vocês, tá? Essa daqui já é, ó. Corte navalha. Ela é 5 também. Deixa eu pôr assim. Eu acho que vai ficar melhor para vocês. Para a câmera identificar. Põe da outra forma também, que às vezes a gente está gravando, gente. Essa também é a navalha, tá? Essa é a navalha. E a navalha é onde a gente, né, faz aqueles cortes... Escorregando aqui. São os cortes desfiados, para tirar o peso, para trazer leveza. Ela também é ótima. Eu consigo fazer também com a tesoura laser. Mas a navalha já está falando que é para trazer leveza, né? Então, se você já está nessa fase de usar uma tesoura navalha e fazer aqueles cortes que são em degradê, desfiar, em camadas, trazer leveza, desfiado... Para quem está iniciando, eu acho que no início não é preciso, tá bom? A não ser que você, o seu professor, ele já vá começar a ensinar cortes com tesouras da navalha ou até com a própria navalha também, tá? Então, de início, o que eu utilizo mais são as tesouras a laser no meu salão. Bom? Muito importante sempre focar nessa parte aqui da tesoura, quando a gente faz isso, a leveza. Ela trazendo leveza aqui, os seus cortes, eles vão ficar maravilhosos. E para você aprender também, muito melhor. Então, quanto mais a gente investe, mais é um produto de qualidade, né? Vamos aqui para essas tesouras dentadas. Olha só, essa é da MQ, essa já é um pouquinho maior, já é um pouco maior, já, olha só, ó. Dentada só de um lado. O que que é essa dentada, essa tesoura dentada? A gente pode chamar ela de tesouras... Tem outros nomes, gente? Daqui para eu terminar o vídeo, eu lembro e falo para vocês, tá? Ó, elas são ótimas para você que gosta de fazer chanel. Aquele acabamento final do chanel, cortes degradê também. Tira excesso de volume perfeita. Lembrando que essa aqui, ela é só de um lado. Vou mostrar novamente que essa é da MQ. Ela é perfeita. Essa ela é perfeita. Ó, é da MQ também. A gente vai mais por indicação mesmo, que é necessário, que é necessário, que não é necessário, né? Perfeita a ser também. Paula, já estou fazendo o curso de chanel. Você vai ver que o professor, ele vai utilizar bastante para trazer a leveza das pontas, né? Num degradê também. É ótima. E linda também. Existem várias marcas, vocês vão pesquisar. Olha, tem até outra aqui. Ela não tem mais nem marca, gente. Ah, essa tem ainda. É da Mofaxi. Olha, ela é dentada também. Eu chamo de dentada porque ela é dentada, gente. Só de um lado. Tem ela dos dois lados também, que são dentadas dos dois lados. Eu acho, particularmente, que a dos dois lados, ela tira muito volume, né? E no início, se você começa a tirar, o cabelo, um corte de cabelo, sempre pede paciência, prestar bastante atenção. E às vezes, você compra dos dois lados, tira muito volume, fica buraco. Mas elas são perfeitas. Ó, essa é da Mofaxi. Essa é da MQ. Ó, ela ainda passa um pouquinho. Então, essa aqui, ela é bem grande mesmo, ó. É que não tem mais a numeração dela aqui. Mas ela deve ser uns seis e meio. Então, as dentadas, pra quem gosta, tá, gente? Você pode usar uma enorme. Ó, tem várias marcas. Eu tenho essa também aqui. Não sei nem qual marca aqui é, ó. Ela é bem molinha também. Ela tá fazendo barulho. Eu não sei se tá chegando aí pra vocês o barulho que ela faz, ó. Mas, essa daqui eu quase não utilizo. Então, muito importante de tudo isso. É sempre procurar uma tesoura que tenha... Que já tenha uma marca aí no mercado. Que ela seja bem goçozinha. Você coloca no dedo. E ela vai... Ó, ela é bem molinha. Ela realmente facilita no corte. Essa é a dica de hoje. Quase todas as minhas são 5,5 ou 5,5. Quando vocês quiserem chamar. As seis são mais as tesouras desfiadas, né? Desfiadeira, gente. Dentada, desfiadeira. A gente pode chamar esse nome dessas tesouras, tá bom? E elas são perfeitas. Então, por esse vídeo, você já vai ter noção do que você vai precisar. Cada vez que a gente se aperfeiçoa mais um corte, a gente quer materiais melhores para facilitar dentro do salão no dia a dia. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Como que tá o áudio com a tela? Saiu muito barulho? Tá tranquilo? Deixe o seu joinha. Não esquece da palma, não, gente. Que a gente vai estar aqui. Vem muito conteúdo por aqui. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Fui. Tchau.